A primeira questão que eu gostava de colocar tem a ver com a opção de compra do edifício versus aluguer do edifício. A segunda questão tem a ver com aquilo que é o projeto inerente ao aluguer, nesta fase, aluguer do edifício. Qual é o pré-programa de utilização em concreto? Eu sei que há uma discriminação relativamente vasta no contrato, não é essa a questão. É a questão se neste momento é possível detalhar em concreto tipos de utilização e, sobretudo, em consonância com isso, pré-programas de reestruturação ou de requalificação que se venham a adaptar a essa pré-programação. A nossa vontade era adquirir o edifício, só que a família não quer. Como sabe, os proprietários do Cinema Batalha são as mesmas pessoas, são da família de quem mandou construir e, portanto, eles têm, independentemente de tudo, uma relação íntima com o edifício. Eu, alguns meses antes disto a suceder, fui a Lisboa, convidei o mestre Júlio Pumar, de quem sou amigo pessoal, para almoçar e disse-lhe que estava a tentar fazer isto. E disse-lhe que gostava muito de podermos voltar a colocar no Cinema Batalha os frescos que foram destruídos pela PIDE, picados pela PIDE, como sabe. E tenho o prazer de denunciar esta Assembleia e recebi uma carta manuscrita do mestre Júlio Pumar a dizer que sim, que refará os frescos. E acho que isso tem um significado para a cidade, de um simbolismo absoluto. Nós não nos resignamos àquilo que aconteceu. E vamos repor também na parte exterior as peças que saíram, como sabe. Mas, portanto, nós temos aqui uma visão patrimonial deste edifício e temos um objetivo e, portanto, isto seguiu um plano bem pensado. Quanto àquilo que nós lá queremos fazer e, portanto, queremos ter uma sala principal com capacidade digital e analógica. Queremos ter um estúdio, um estúdio em que possamos também passar filmes, mas fazer mais coisas mais interventivas, mais experimentais. Queremos ter lá dentro um espaço expositivo que seja, no fundo, um espaço multiuso. E aquilo que nós queremos, vamos a tentar fazer, é, embaixo, exatamente, onde era a chamada sala de chá. E queremos, acima de tudo, fazer daqui um espaço vivo onde se possam fazer colóquios, onde se possa fazer experimentalismo, onde se possa ter algum dos arquivos que nós temos. Mas fizemos mais. Antes de fazer este negócio, tivemos, falamos com o Sr. Ministro da Cultura, com o Sr. Secretário de Estado, e temos o compromisso deles de que, finalmente, vamos ter uma coisa que nós queríamos ter. Vamos ter um acordo com a Cinemateca. Portanto, a Cinemateca fornecerá os filmes que nós precisamos, mas fazemos curadoria nossa.